abram suas bíblias em marcos no capítulo 11 versículo 20 eu quero agradecer ao pastor andré rangel e ao pastor andré nunes pelo privilégio de estar aqui mais uma vez pelo convite de estarmos juntos mais uma vez amém na áfrica a gente tem uma facilidade pegou a camisa do brasil o cara é muçulmano o que é que for você entra no país não você é o que pastor ele não vai deixar você entrar de jeito nenhum aí você pega a camisa do brasil e fazer agora você entra é a benção irmão que ganha em nome de jesus nome de jesus jesus abençoa esse rapaz chamado neymar que ele não caia tanto né senhor não deixa o irmão cair não deixa o irmão cair segura ele jesus segura ele capítulo 11 versículo 20 de marcos quem encontrou diz eu vou para o céu o irmão que não encontrou também vai para o céu viu é só uma expressão a força de expressão é vai vai e ora isso aí você pode orar capítulo 11 versículo 20 esse é um texto muito clássico de quem faz parte ou de quem frequenta igrejas como a nossa nossa aqui nova vida que são igrejas de família da fé como o tema dessa série é cultura do reino eu quero falar um pouco sobre o estilo de vida que nós temos no reino de deus no reino de deus nós temos uma vida que ela é baseada no que deus tem para as nossas vidas não no que essa vida nos oferece então eu vou falar um pouco sobre esse estilo de vida que nós podemos ter e dos ensinamentos os fundamentos que jesus deu para as nossas vidas eu vou falar um pouco sobre a fé a fé que deus tem a fé fundada e fundamentada na palavra de deus versus o nosso sistema versus a maneira de nós acreditarmos no natural contra o nosso sistema de crença a nossa mente ela é treinada ela pode ser renovada como vocês já estudaram muitas vezes ela tanto podem ser renovada para a palavra de deus como ela pode pegar as coisas desse mundo e achar que é a verdade então é o sistema de crença muitas vezes uma pessoa porque o pai era muito pobre ou porque passava muita dificuldade ela acredita que vai ser pobre para o resto da vida porque ela conviveu com a pobreza muitas pessoas porque conviveram com muito pecado isso aquilo outro vão viver no pecado porque conviveu com o pecado eu não estou falando que é uma maldição hereditária estou falando que é um fundamento que é colocado por causa do sistema de vida ou de crença que a gente gera muitas pessoas não acreditam nos milagres de deus porque é muito diferente daquilo que aprendeu com a vida mas é isso mesmo que é a cultura do reino é uma vida totalmente baseada no que jesus disse não do que a circunstância a situação está dizendo então vou falar um pouco sobre fé e confissão da palavra daquilo que nós temos na cultura do reino jesus vai nos ensinar aqui versículo 20 e passando pela manhã viram que a figueira secara desde a raiz então pedro lembrando-se falou mestre eis que a figueira que a mão de sua arte secou versículo 22 ao que jesus lhe disse tem de fé em deus porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte ergue-te lança-te no mar não duvidar no seu coração mas crê que se fará o que se diz assim será com ele algumas bíblias dizem assim assim será com aquele que disser amém aqui você vai ver que você crê uma vez aquele que crê a bíblia diz porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte ergue-te se você tem fé em deus eu vou explicar um pouco mais sobre isso você vai dizer a montanha ergue-te lança-te no mar não duvidar no seu coração crendo que se fará o que se diz por segunda vez assim será com aquele que disser por terceira vez então crê você crê uma vez mas falar e dizer o que deus tem para sua vida você fala muitas vezes amém ok vamos orar feche seus olhos pai nós te agradecemos em nome de jesus por tua fidelidade obrigado pelo perfeito amor que o senhor tem por nós e obrigado senhor por essas pessoas e pela instrução que nós temos diretamente do teu trono uma instrução celestial obrigado por essa igreja obrigado pelo crescimento dessa igreja pelos seus pastores por essas bênçãos senhor e pelo caráter dessas pessoas que administram essa igreja que são pessoas exemplares e isso que faz também senhor com que a fé desse povo seja conhecida em outros lugares nós te agradecemos e te exaltamos e que nessa noite o senhor possa curar o enfermo o senhor possa restaurar o que esteja contrito de coração que esteja necessitando e em nome de jesus aquele que precisa de um milagre nessa noite que a tua palavra seja a resposta diretamente do teu trono é isso que nós acreditamos e te pedimos em nome de jesus quem crê diz amém queridos este texto aqui ele é muito interessante eu 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 digo assim que eu me atrevo a pregar sobre isso esse é um texto maravilhoso mas tem pregadores que pregam esse texto aqui eu conheço uns bão que fala sobre isso tem um homem chamado kennedy reiga que parece que este texto aqui o pessoal até brincar dizia que parece que foi ele que escreveu né de tanto que ele pregava sobre esse texto ele pregar muito bem sobre isso um outro pregador que eu gosto de ouvir até o o o instagram dele é tem 11 23 é o número que marcos 11 23 aí o nome dele é marco só que em inglês é mark mark rankings é mark rankings 11 23 ele já veio aqui não nessa igreja não a gente traz ele aí é bom ixi meu deus do céu cabelo é bom então ele prega sobre isso perfeitamente tem vários pregadores que fala sobre isso e eu faz uns 15 anos que me atrevi pregar sobre isso e deus me deu essa mensagem faz uns 15 anos faz tempo irmão faz tempo mas é boa viu amém quer dizer vou pregar primeiro porque os irmãos tem que dizer não é o pregador né versículo 20 diz que eles passaram pela manhã e viram que a figueira secara desde raiz deixa eu te colocar no contexto para que você entenda esse contexto em primeiro lugar nós estamos aqui falando da última semana de jesus antes da sua morte de sua crucificação quando está falando aqui passaram eles pela manhã está se referindo a terça-feira terça-feira jesus ele é morto na sexta então assim a gente está três quatro dias da morte de jesus três dias mais ou menos deixa eu ver terça aí quatro quinta sexta três para quatro dias então nós estamos no finalzinho do do de jesus cumprindo tudo que a lei dizia a respeito dele que os profetas diziam a respeito dele então nós estamos na última semana momento crucial três anos e meio os discípulos andando com jesus e agora jesus ele está num lugar e aí ele decide que ele quer comer alguma coisa chega lá na figueira aquela figueira que ele queria comer um trem lá né como diz os mineiros seria o figo na hora que ele vê é ela não tem aquilo aí no outro dia isso foi numa segunda na terça-feira pela manhã os discípulos viram aquela figueira três anos e meio andando com jesus e de mestre pedro falou a figueira que amaldiçoasse secou ao que jesus disse tem de fé em deus esse texto aqui no grego original você sabe que não foi escrito em português tampouco em carioquês aqui foi escrito em grego não é fosse em carioquês seria um pouco diferente seria assim caraca moleque tu pode crer aí mais ou menos assim mas no grego original tem de fé em deus você já deve ter ouvido isso aqui é o grego ele nem tinha as vírgulas como nós temos hoje e essa afirmação ela pode ser tenha a fé que deus tem ou a mesma fé ele está falando de não de ter fé em algo ele está falando sobre ter a categoria de fé de algo que é deus ele está falando assim tenha a mesma fé que deus tem tenha a fé com a qualidade divina porque se você tiver essa mesma fé você não vai se admirar simplesmente porque eu falei com uma figueira você vai dizer a montanha ergue-te lança-te no mar e vai acontecer assim como jesus falou com a figueira e ele tinha a fé que deus tem porque jesus tem a fé que deus tem vocês não acreditam nisso claro que tem ele falou se você vai ter a mesma fé que eu só que você não vai falar só com a figueira você vai falar até com uma montanha vocês estão compreendendo? então aqui está falando sobre qualidade de fé diga eu tenho a fé que deus tem a explicação é boa mas a gente precisa de textos bíblicos para confirmar que a gente tem a fé que deus tem não é? então nós precisamos de um texto vamos usar um texto a bíblia diz que toda boa dádiva todo dom perfeito a fé é um dom de deus ou algo perfeito de deus ela vem do pai das luzes o pai das luzes é deus logo a fé que você tem depositada em seu coração como a palavra de deus diz ah eu não tenho fé você tem uma fé depositada por deus no seu coração e se foi por deus é algo perfeito vem de deus então a fé é de deus amém? ok então diga eu tenho a fé que deus tem ele colocou a fé em você agora você precisa falar como ele fala para usar essa fé amém? por que vocês estão olhando assim? calados assim para mim ok para você entender isso ele vai dizer porque em verdade vos afirmo que se alguém disser essa montanha é que te lança-te no mar e não duvidar no seu coração mas creio que fará o que se diz assim? será que é aquele que disser? aí você diz não eu não consegui compreender é só ler na bíblia que é mais devagar mas o meu ponto é Pedro se admirou que uma árvore secou eu não sei se você pegou o ponto e o x dessa passagem vocês sabiam que Pedro viu Pedro andou sobre as águas com Jesus? sim ou não? aí ele afundou mas tu já andou? então não fala mal de Pedro porque ele afundou exalta que o homem andou sobre as águas você não andou nem eu não é? mas o ponto aqui é por que que um discípulo que andou três anos e meio na última semana com Jesus se admira de um milagre aparentemente tão pequeno pergunta pro teu vizinho por que que ele se admirou? pergunta pergunta no sertão onde eu nasci aquela árvore ela não é chamada de a gente chama de figueira uma árvore em Pernambuco onde eu nasci a gente chama pé de pau é um pé de pau você já imaginou três anos e meio cego vendo paralítico andando morto ressuscitando e você não vê os discípulos oh oh muitas vezes não você vê uma vez ou outra aí agora Jesus fala com uma árvore o pé de pau seca no outro dia os camaradas diz mestre secou porque esse milagre chamou a atenção dos discípulos vira pro vizinho de novo e diz assim ele tá brincando com a gente por que que uma coisa tão pequena ah tem sentidos proféticos tem mas não é esse o caso aqui antes de ter um sentido profético aconteceu algo e ele admirou a pessoa preste atenção João capítulo 9 fala de um homem cego que a cegueira dele era tão difícil o problema visual dele era tão complicado que antes de Jesus orar por eles preste atenção o povo não os discípulos não se admiraram da cura dele se admiraram da doença era tão difícil a cegueira daquele homem tão visível nos seus olhos alguma coisa tão estranha nos seus olhos que eles olharam e falaram mestre quem foi que pecou eles ficaram tão abobalhados com aquela dificuldade ou aquela deficiência daquele homem que eles falaram até uma bobagem quem pecou este que está cego que está cego ou seus pais para que nasceram cego como ele pecou antes de nascer irmão essa pergunta não pode ser feita quem pecou ele ou seus pais para que nasceram cego como é que ele pode ter pecado no ventre da mãe você já imaginou ele lá puxando uma tripa não pode não há essa pergunta é uma idiota não é palavrão não né é uma pergunta idiota não pode como é que alguém peca sem nascer não tem condições mas eles fizeram de tão abismado com aquela doença você sabe o que é que alguns historiadores e historiadores não alguns conhecedores teólogos e conhecedores do grego falam sobre aquele cego de João capítulo 9 que ele faltava ali partes dos seus olhos tanto é que Jesus untou lodo e aplicou Jesus não lavou o olho dele Jesus aplicou barro lodo alguns teólogos dizem ele recriou os olhos daquele homem porque chamou tanto a atenção ele botou tudo no lugar e falou assim vai lá que você vai ser curado coisa interessante ele foi curado o povo começou a falar quem foi que te curou eu não sei o homem me curou e disse que eu ia ver era pecador ou santo não sei se você era pecador ou não mas eu era cego e estou vendo vocês lembram dessa passagem e os discípulos não fizeram oh não eles estavam acostumados com o sistema de milagre Jesus fazia falava algo acontecia porque esse pé de pau porque depois de três anos e meio uma arvorezinha dessa chamou a atenção dos discípulos só mais uma vez para o vizinho dizer assim ele está brincando com a gente vamos então estudar o contexto da passagem eu quero que você vá Marcos capítulo 11 versículo 1 para a gente entender nós temos que voltar dois dias qual era aquele dia que nós estávamos diga terça-feira ok nós estávamos na terça vamos voltar agora para o dia de praia domingo então domingo Jesus saiu ele foi entrar na cidade de Jerusalém e a bíblia chama que os entendidos quando traduziram a bíblia botaram assim um texto anterior do versículo dizendo assim a entrada triunfal em Jerusalém tem assim na sua bíblia aí? tem? a entrada triunfal em Jerusalém esse dia diz que quando eles se aproximavam de Jerusalém de Betfagé que é a região próximo onde ele vai falar com a figueira e de Betânia porque Jesus estava na casa na região da casa de Lázaro seu amigo então Betfagé que é ali perto do Monte das Oliveiras próximo a Jerusalém esse lugar chamado Betfagé onde ele estava chegando passando por essa região que ele vai no outro dia eu vou te explicar chama-se casa Betfagé em aramaico que era a língua que Jesus falava com os discípulos e eles falavam entre si chama-se a casa dos figos que não vinham Bet é casa Fagé figos secos não vingam então a casa dos figos que não vingam então no domingo diga comigo domingo Jesus ia pela região da casa dos figos que não vinham passando ali na região onde tem as figueiras secas aí ele ia passando também saindo da região de Betânia do aramaico eu estou todo aramaico eu estou todo linguístico hoje Bet Naniá significa casa da miséria Bet Diga comigo Bet é casa então B-E-T-H é casa Bet Naniá a casa dos miseráveis ou seja o lugar onde um dos melhores amigos de Jesus vivia era chamada a casa dos miseráveis era onde ficavam os leprosos era onde ficavam as pessoas que a lei não permitia ficar dentro de Jerusalém ficava na casa da miséria e Jesus se hospedava na casa deles não importa a sua situação Jesus sempre estará com você ah mas isso é um jargão Lázaro morreu e ele foi colocado panos sobre ele ou ele foi atado quantos lembram da ressurreição de Lázaro ele foi atado certeza alguém sabe certeza ou não ele foi atado que a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou vem pra fora Lázaro tira a atadura e tiraram as ataduras ele estava preso você lembram disso ou não e porque que quando Jesus morreu foi colocado lençóis porque quem morria que não era leproso colocava-se lençóis e todo leproso que morria se colocava ataduras logo o nosso querido Lázaro morava na casa da miséria ou junto dos leprosos porque ele era um leproso e Jesus estava todos os dias na casa dele e ele nunca reclamou porque Jesus nunca o curou tem gente que acredita que porque o milagre ainda não aconteceu não é da vontade de Deus e fica resmungando todos os dias mas Deus eu te sirvo há tanto tempo meu Deus mas Jesus respondeu a irmã de Lázaro e falou eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim então Lázaro acreditava ainda ainda que esteja morto se você acredita em cura divina ainda que você esteja morto Jesus te cura e ressuscita porque ele ressuscitou aquele amigo que acreditava nele mas nunca reclamou oh Senhor essa dor não sai eu não vou nem mais para a igreja você não tem problema com Jesus irmão Jesus não é o teu problema você tem que falar com a situação e vai acontecer não importa o estágio ou a hora Jesus vai fazer um milagre na sua vida porque ele assim garante em sua palavra eu tenho que voltar para o texto então ele passando ali na casa dos figos que não vingavam ali no lugar dos miseráveis ou dos leprosos perto do monte das oliveiras ele falou com os dois discípulos vou narrar agora para vocês pega um jumentinho que ninguém nunca montou nele isso é tudo profético e vai lá e tan 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 domingo você lembra que é domingo ou não e traz e se alguém reclamar diz o Senhor pediu o jumentinho aí ele vem eles colocam os seus os seus talites que é um tecido que eles colocavam sobre a cabeça para orar eles colocavam sobre aquele jumentinho Jesus montou e para conferir a profecia o rei entraria em Jerusalém porque o monte das oliveiras dava a entrada pela porta dourada a porta principal e a porta profética que Jesus deveria passar a bíblia diz que o rei o próprio Deus passaria por aquela entrada e ninguém mais depois daquele nenhum outro Deus passaria por ali ela está fechada até hoje e há uma profecia a bíblia que diz que um dia Jesus vai voltar e vai passar por ela mesmo que ela esteja fechada a bíblia diz que ela vai se abrir de alto a baixo para que o rei entre por esse lugar aí você tem que fazer atos para entender um pouco mais escatologia ou segundo um colega amigo meu escardiologia que é a doutrina do coração mas preste atenção que me disseram que eu posso pregar até meia noite hoje por isso que eu estou alongando mais preste atenção a bíblia diz então que Jesus falou com os discípulos e eles pegaram e quando Jesus vai entrando com o jumentinho era tanta gente é a primeira reconhecimento público em Jerusalém que ele público ele é o rei ele é o messias ele é Deus em carne então eles começaram a gritar em voz aramaica e eles não tinham era tanta gente que tinha muita gente pobre que não tinha nem o que comer eles não tinham talites quem tinha os talites aquele tecido que o judeu coloca na cabeça para orar eles colocavam o talite no chão aplanavam o caminho para Jesus passar para cumprir a profecia de João Batista de Elias aplanando o caminho para que o rei não tropece em pedra nenhuma quando eles não tinham talites eles então foram pegar ramos eles começaram a cortar as árvores nós vamos acenar e jogar alguma coisa porque quando um rei passa eu tenho que saudá-lo eu não tenho uma roupa para jogar eu não tenho um tecido chique eu vou pegar uma árvore e vou lançar o ramo sobre ele hoje até hoje a igreja católica comemora esse dia chamando domingo de porque que é domingo de ramos porque foi num domingo pronto vocês aprenderam a minha mensagem fechou aí aqui era o domingo de ramos eles gritavam em voz aramaica eles diziam baruc haba bisheme adonai bonito né bendito é o que vem em nome do senhor baruc haba bisheme adonai Jesus passando pela porta dourada eles lançavam você já imaginou Jesus que foi perseguido que tentaram já matar ele algumas vezes agora jerusalém a cidade celestial a terra da paz agora se abria a grande cidade do rei o portão dourado da profecia Jesus um jumentinho e eles lançando e gritando baruc haba bisheme adonai o povo dizendo ele é o bendito que vem em nome do senhor ele é o cumprimento das profecias ele é o cumprimento do que os profetas falaram eles começaram a dizer Deus veio ao nosso meio eles estavam falando sobre Isaías capítulo 10 versículo 10 Deus se fez carne em nosso meio reconheceram que Jesus era Deus em carne reconheceram que ele era o enviado de Deus eles gritavam nas maiores alturas baruc haba bisheme adonai Jesus ainda falou se eles não gritarem as pedras vão gritar e Lucas profetiza dizendo Jerusalém você não vai me ver de novo até que um dia vocês clamem baruc haba bisheme adonai clamem que ele é o bendito que vem em nome do senhor isso vai estar em Lucas 13 35 diz que a casa ficará deserta até que Jerusalém até que Israel novamente diga Jesus é o Messias vocês estão compreendendo? está para acontecer isso está muito próximo como eu falei a escatologia aí você vai buscar um pouco o pessoal mas para você entender o que eu quero dizer Jesus foi aclamado como rei como divino no domingo agora nós temos que chegar lá na terça-feira do pé de pau vocês estão compreendendo? mesma região da figueira na segunda-feira vai para o versículo capítulo 11 versículo 12 pastor profetizou que esquentar vamos lá alguém está compreendendo aqui ou não? falta o quebra-cabeça só estou dando as peças falta o final no versículo 12 no dia seguinte se o dia anterior era domingo qual é o dia seguinte? vocês são inteligentes demais e o que eu estou gostando é o fundamento que você está aprendendo nessa noite você aprendeu que vem o domingo que tem a segunda e que em pernambuquês árvore é pé de pau você já meu Deus do céu já dá para sair daqui profetizando para todo mundo no versículo 12 no dia seguinte diga o dia qual era? ok no dia seguinte quando eles saíram de Betânia o que era Betânia? casa dos miseráveis quando ele saiu lá do meio dos miseráveis do amigo dele Lázaro para ir para onde? era próximo do Monte das Oliveiras próximo de Jerusalém quando ele saiu da casa dos miseráveis ele teve fome e a casa dos miseráveis era do lado de que casa? a região de Betfagé casa dos figos que não vinham então era um lugar cheio de figo de figueira na verdade então Jesus ia passando porque entre Betânia e chegar em Jerusalém nós temos Betfagé então na segunda-feira um dia após pense sempre nisso quando a Bíblia diz no dia seguinte ela está se referindo que o dia anterior foi algo muito importante que aconteceu o domingo foi um dos dias mais importantes para o cristianismo no mundo foi quando Jesus foi saudado em Jerusalém cumprindo um monte de profecia sobre ele ser o Cristo aí a Bíblia diz no dia seguinte a todo o espetáculo que todo mundo soube ou aconteceu ali na região dos miseráveis ele teve fome vocês estão compreendendo ou não? no dia seguinte a ele ser considerado o maior homem que já pisou em Jerusalém no dia seguinte após ele ser reconhecido como divino enviado de Deus no dia seguinte a ele ser reconhecido como aquele que é o cara ele era tão igual a nós que teve fome como qualquer um de nós no dia seguinte a ele ser reconhecido como a pessoa mais importante mais divina que pisou nessa terra ele tinha a mesma necessidade que qualquer homem teve fome estão compreendendo ou não? mas ele é Deus pergunte ao seu vizinho você já viu Deus ter fome? diga Deus não tem fome diga é quase impossível diga de Deus ter fome diga para ele assim Deus teria que fazer alguma coisa para ter fome irmão diga Deus não tem fome da mesma maneira que você e eu não podíamos ter a fé que Deus tem Deus não podia ter fome mas Deus arrumou uma maneira para que ele mesmo sendo espírito ele tomasse a forma humana em Cristo Jesus e tivesse todos os sentidos como qualquer ser humano isso quer dizer mesmo ele sendo quem ele era Deus ele se rebaixou a ter as nossas necessidades ele arrumou uma forma para que não fosse impossível Deus ter fome ele se fez como um de nós Jesus era homem como nós vocês compreenderam ou não? nisso é a resposta para a pergunta da terça-feira mestre por que que isso aconteceu? porque se você tiver a fé que eu tenho se você tiver a fé que Deus tem como é possível ter essa fé? eu sou apenas um homem ele respondeu na segunda-feira eu sou Deus e tenho sua fome você é homem pode ter a minha fé ele fez uma troca eu assumo tua condição e te dou a minha essa é a cultura do reino nós não pertencemos a esse lugar nós mesmo que tenhamos fome mesmo que tenhamos necessidades Jesus era o rei dos reis e ele disse assim como eu sou vocês são aqui nessa terra ainda que você tenha fome eu também tenho mas se você precisa da fé que eu tenho você agora está num outro reino você agora tem a mesma coisa eu tive fome você pode ter a fé que eu tenho alguém está compreendendo ou não? ok e vendo de longe uma figueira com folhas foi ver se nela porventura acharia alguma coisa no lugar onde não vingavam os figos porém se figueira tem folha é uma lei uma regra da natureza toda figueira que tem folhas ela dá figo toda figueira que não tem folha ela não dá figo quando a figueira tem folha ela tem que ter figo se ela tem folha e não tem figo ela é estéreo compreenderam ou não? aqui a bíblia diz que ele viu folhas foi achar alguma coisa porque ele tinha fome como você e como eu chegando lá não tinha nada a não ser folhas a figueira estava mentindo ela não estava cumprindo o propósito das suas folhagens aqui é uma representação do que Israel representava naquela época tinha uma aliança com Deus deveria dar frutos mas só tinha folhas quem está compreendendo? e aquela figueira que só dá folhas e não dá frutos Jesus fala em João capítulo 15 ela é cortada então na segunda-feira Jesus fala ninguém mais vai comer através de ti você não é mais a fonte de alimento para o mundo Israel você está compreendendo ou não? mas eu não vou entrar nesse mérito não então Jesus falou ninguém mais vai comer de ti ok quando você vê Jesus falando isso eu não sei você a gente está lendo algo da bíblia e a gente diz assim rapaz Jesus falou que aquela figueira ela secou depois a gente entende isso aqui é na segunda-feira irmão mas você já imaginou na cabeça de quem está pensando de quem está passando naquele lugar ou dos discípulos Jesus parar olhar para um pé de pau e dizer assim ninguém mais vai comer de você tá você já viu alguém parar no meio da rua e começar a falar com uma árvore? alguém pode até dizer assim sai do meio que ele vai jogar pedra é doido você já imaginou a cena de Jesus falando com uma árvore? e a bíblia diz os seus discípulos ouviram isso e não viram nada eles ouviram vocês acham que é loucura alguém falar com uma árvore com um pé de pau? na minha terra a gente já diz que rasga dinheiro é verdade e se eu disser para você que aqui há um diálogo não é só Jesus falando aí você vai dizer assim rapaz um camarada falar com uma árvore já é loucura mas ele está respondendo que a árvore falou com ele é verdade a bíblia diz então lhe disse Jesus no grego que não era em carioquês ou português quer dizer assim então respondeu Jesus nunca mais alguém coma fruto de ti vocês estão compreendendo? Jesus respondeu a figueira ela afrontou ele respondeu quando a situação de sequidão de miséria e de escassez chegou diante de Jesus é uma afronta com o autor da abundância é uma afronta com aquele que dá alimento todos os dias e pão a quem crer nele então ele deu uma resposta àquilo que estava afrontando ele quer um texto bíblico outro para poder dar uma base Gênesis 1 3 versículo 1 no princípio Deus criou os céus e a terra a terra porém estava sem forma e vazia havia as trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas versículo 3 e disse Deus haja luz no meio da escuridão trevas da face do abismo e disse Deus versículo 3 de Gênesis 1 3 haja luz e o que foi que aconteceu houve luz agora que eu fui ver que tem uns textos ali presta atenção você sabe o que quer dizer nesse texto aqui original em hebraico não é disse Deus no original em hebraico é respondendo Deus 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 não aceita que as trevas mande recado para ele quando as trevas afrontam o senhor porque ele é da luz ele dá uma resposta e a resposta dele é luz quando as trevas vieram no mundo que Deus criou perfeitamente Deus viu as trevas ele se sentiu afrontado então quando ele viu as trevas ele disse haja luz ele não aceitou a escuridão aqui nós temos um princípio que quando nós cremos nas coisas de Deus na palavra de Deus ou estamos com Deus nós vamos responder todas as vezes que faltar todas as vezes que estiver escuro todas as vezes que estiver trevas quando as trevas se levantar contra a sua vida quando a falta se levantar contra a sua vida você tem que dar uma resposta assim como Jesus deu todas as vezes que você não conseguir fazer aquilo que Deus te projetou para fazer todas as vezes que as misérias e as coisas do mundo vier contra a sua vida você não pode ficar mas Deus não é mais Deus é com as trevas que se falam é com o pecado que se fala é contra a miséria que se fala eu te dou uma resposta agora ei miséria ele trouxe vida abundante a resposta de Deus para a escuridão foi haja luz porque eu tenho a luz eu quero luz a Bíblia diz que Deus te supriu de todas as suas necessidades se você já tem e chegou a miséria você diz eu quero abundância porque eu tenho abundância haja abundância dê uma resposta à situação que você está vivendo fale com a enfermidade e diga Jesus Cristo já me curou de toda a enfermidade eu dou uma ordem haja cura porque eu sou curado não aceite a miséria não aceite as trevas não aceite o pecado não aceite a morte a miséria tudo que você pode imaginar dê uma resposta a isso como? falando porque aquele que disser e que tem a fé que Deus tem no coração vai acontecer com ele vai acontecer com ele então ele falou a Bíblia diz seus discípulos ouvindo isso lá em Mateus a mesma passagem vai dizer assim a figueira secou desde a raiz só que raiz você não vê quando ela seca então os discípulos eles só ouviram o mestre falar mas eles não viram a atuação de cima porque estava acontecendo de baixo nas raízes muitas vezes Deus está trabalhando no alicerce e nós achamos que Deus não está fazendo nada mas ele já está fazendo tudo que nós precisávamos só que quando a gente não crê a gente fica esperando ver alguma coisa mas quando você crê você sabe que algo já está acontecendo independente de você estar vendo ok? vamos para o princípio está todo mundo perguntando porque o discípulo se admirou tanto versículo 20 do capítulo 11 e passando eles pela manhã de que dia? da terça-feira fomos no domingo fomos na segunda quando foi que Jesus falou com a figueira? na segunda e agora quando é que os discípulos percebem que ela secou? um dia depois na terça logo eles só ouviram e não ouviram está compreendendo ou não? eles passando pela manhã da terça-feira viram que a figueira secara desde a raiz então Pedro lembrando e falou mestre eis que a figueira que amaldiçoasse secou agora vocês vão entender o que eu quero ensinar para vocês os discípulos estavam acostumados com um tipo de milagre Jesus falava acontecia visivelmente Jesus falava eles viam uma reação não há um milagre não instantâneo ou que não haja algum acontecimento nos três anos e meio que Jesus conviveu com eles até essa última semana não há um milagre que Jesus falou e eles não tenham visto alguma coisa é a primeira vez que Jesus falou e eles não viram nada só viram um dia depois você pode argumentar e os dez leprosos Jesus não declarou um milagre Jesus falou te apresenta o sacerdote eles foram andando perceberam que estava curado voltaram então os discípulos viram que ele foi curado o cego que Jesus orou duas vezes orou a primeira vez está curado estou vendo o homem como vê árvores já aconteceu algo que ele já estava vendo orou novamente foi o que aconteceu agora eu vejo perfeitamente os discípulos viram toda essa reação não há um texto bíblico em três anos e meio de Jesus com seus discípulos que Jesus não tenha falado algo e que não tinha um acontecimento ou uma reação é o primeiro milagre que Jesus falou e eles não viram um sinal com os seus olhos é o primeiro milagre não instantâneo para os olhos porque aconteceu desde a raiz mas para os olhos dos discípulos em toda a narração do novo testamento é a primeira vez que Jesus falou algo e eles não viram nada sabe o que foi que aconteceu aqui irmão? a mesma coisa que aconteceu com João Batista João Batista um dia se encontrou com Jesus e falou ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo aí quando começou a apertar as coisas para ele quando ele começou a sofrer por causa do chamado ele foi preso quando ele foi preso sabia que ia morrer ele mandou um discípulo falar com Jesus Jesus é isto mesmo ou eu tenho que esperar outro entre outras palavras se é isto mesmo por que eu estou preso se é isto mesmo por que eu não estou vendo se eu sou até o profeta porque ele não viu ele duvidou do que Jesus fazia muitas pessoas elas falam com muitas vezes com garra com fé com tudo mas por que elas não viram elas desistem por que que elas desistem? por que elas acham que não era bem assim que Jesus queria não era desse modo ou como João Batista não era bem ele Jesus respondeu para João Batista então ele não está vendo nada não mostra aqui é tipo assim se fosse no dia de hoje corta para 18 e mostra aqui agora os cegos vêm os coxos andam os paralíticos os leprosos são purificados e aos mortos aos pobres é anunciado o reino de Deus isso quer dizer Jesus estava falando no reino de Deus você não pode duvidar porque não está vendo porque a qualquer momento começa a acontecer ó aconteceu ó aconteceu aconteceu não importa se você não está vendo algo está acontecendo aí essa enfermidade a raiz dela já foi cortada ela vai começar a secar aí esse problema Deus já deu um jeito no reino espiritual porque você ainda não viu você só ouviu aí o que você faz você confirma o que você ouviu aí você a fé vem pelo ouvir você crê no que você ouviu aí você coloca no seu coração e a Bíblia diz crendo com o coração você vai falar com a montanha confessando com a boca e você vai ter tudo aquilo que você disser eu fico imaginando aquela noite de segunda para terça os discípulos você já imaginou João novinho aquele que pediu para cair fogo do céu e exterminar todo mundo com Pedro um homem muito equilibrado de noite conversando hein com os outros discípulos eu fico imaginando assim a cena tu viu hoje rapaz eu vi o que é que tu acha um ou mandou sobre as águas ressuscitou mortos falou com um pé de pau e não aconteceu nada será que acabou o poder será que era só até aqui vamos ter que agora esperar outro domingo o povo clamava o nome dele será que aquilo ali deixou ele meio inchado e foi a criptonita contra ele você já viu ele falar alguma coisa e não acontecer Bartolomeu não de jeito nenhum Nathanael não ele me viu debaixo da árvore falou tudo me falou passado presente e futuro rapaz amanhã cedo se a gente for pular de lá a gente vai na frente vamos tirar a prova porque a gente já viu muita coisa acontecer ele não pode ter falhado não chega pela manhã Pedro vai andando mais do que o tronco assim ó sabe aquelas pessoas que vão assim quando o Pedro vê aquela árvorezinha eu fico imaginando o Pedro voltou mestre dentro dele era ele mesmo meu Deus meu Deus parecendo aquele crente pentecostal saindo da vigília cinco horas da manhã meu Deus era ele aleluia terra meu Deus é ele senhor olha porque chamou atenção porque era um milagre diferente dos outros Deus vai fazer o seu milagre da maneira que ele faz além do que você pode pedir pensar ou imaginar a regra do seu milagre não é você quem coloca é Deus quem estabelece o que você faz fala o que ele falou confirma o que ele disse crendo com o coração confessando com a boca vai acontecer eu não sei como eu não sei onde não sei como vai ser mas vai acontecer porque eu não vou desistir do que Deus falou comigo se Deus falou acontece alguém grite aleluia não a gente vai na igreja lá o pastor André Rangel fica falando não se você falar assim eu sou curado Jesus tomou sobre si todas as minhas eternidades você vai ver a cura manifestar no seu corpo mas já faz 10 anos eu acho que é só coisa de pastor não é coisa de pastor Jesus está dizendo não acredite simplesmente naquilo que você conhece no sistema que você viu o irmão receber o irmão receber então vai ser assim comigo aí não foi o cara se frustra não Deus tem uma maneira para trabalhar com você irmão não precisa você ver as raízes dos seus problemas estão secando a raiz da enfermidade já foi cortada a raiz de todo o mal já desapareceu não importa se hoje é segunda e você não viu nada a terça-feira do milagre está chegando a terça-feira do milagre está chegando Jesus então dá uma resposta ao que Jesus disse mestre secou depois de um dia passamos a noite toda duvidando mas é verdade ao que Jesus ensinou uma nova maneira como o reino de Deus funciona se você tiver a fé que tem lá nesse reino a qual Deus é o grande rei é a fé que Deus tem se você tiver esse tipo de fé dentro do seu coração você agora vai pegar as suas palavras e vai harmonizar com aquilo que está dentro do seu coração porque no seu coração quando a palavra é liberada arde como diz os dois discípulos de Emmaus quando Jesus falava por acaso não ardia o nosso coração a palavra de Deus arde os nossos corações a cura ela começa a brotar daqui ardendo o milagre começa a brotar daqui ardendo é quando você começa a ver dentro de você que Deus já fez aquilo que não existe para ninguém mais Deus então ele determinou e você sabe é meu como ele determina através da sua fé eu lembro que eu era bem jovenzinho e morava no sertão de Pernambuco Deus me chamou para pregar o evangelho tudo era impossível para todo mundo para mim era mais ainda porque pelo menos o povo tinha comida não tinha nem o que comer e eu lembro que quando eu comecei a aprender sobre confissão da fé eu já tinha quase dois anos de crente eu comecei a aprender esse negócio de falar o que a palavra diz crendo com o coração vai acontecer eu falei eu posso fazer isso? pode tudo é possível que crê eu falei tudo eu posso ser uma pessoa de sucesso? pode é na minha cabeça veio assim seus problemas acabaram então eu comecei a falar irmão Deus vai fazer eu vou pregar o evangelho vou pregar assim vou fazer assim vou fazer assim eu tinha medo até de pegar no microfone eu era tão tímido quando eu ia na padaria comprar pão que chegava a minha vez naquela fila eu percebia que todo mundo estava olhando para mim isso não era timidez na verdade era um como a pessoa se sente menor como é que fala? um complexo de inferioridade eu não olhava nos olhos das pessoas então ainda sou tímido mas nessa época era essa inferioridade então na hora que eu chegava na padaria aquela fila todinha eu dizia estão olhando para mim meu Deus aí quando chegava quantos mais meninos? eu não quero mais não saia correndo com medo mas quando eu descobri que quando eu falasse era o próprio Deus falando aí é diferente eu falei Senhor eu tenho vergonha de falar eu sou como Moisés e eu não vou se o Senhor não for comigo mas se o Senhor for comigo pode usar a minha boca pode usar a minha boca então eu comecei a falar irmão e eu lembro que quando eu descobri isso cheguei num culto aí uma missionária nossa ela foi para Bolívia foi pregar em La Paz passou alguns meses isso foi setembro de dois mil e dois mil meu Deus 18 anos 18 anos atrás quase aí ela foi para Bolívia ela era líder dos jovens era missionária Fabiola quando ela voltou depois de um mês ela reuniu os jovens poucos jovens da igreja e trouxe um presente para cada um tudo com cara de coisa de Bolívia ela deu aquelas flautazinhas pequenininhas deu um monte de souvenirs a todo mundo para mim ela chegou e fez assim olha eu trouxe aqui um cara com violãozinho porque eu tocava o violão na época mas eu tenho um presente especial para você para mim ela falou tem ela pegou uma moeda que era como um real nosso um peso boliviano ela falou isso aqui Deus mandou te dar ela colocou na minha mão ela falou não sei porquê mas ele mandou te dar isso aqui você não vai poder comprar nada com isso eu falei quanto vale lá ela falou dá para comprar um monte de pão isso aí obrigado foi quando eu olhei para ela e falei assim um dia eu vou pregar nesse lugar eu vou gastar lá ela olhou para mim e falou amém isso foi dois mil isso já era no final do ano novembro outubro novembro 14 de outubro de 2002 eu estava embarcando para Cochabamba Bolívia menos de dois anos depois com quatro dólares no bolso sem medo de gastar pelo evangelho descemos no aeroporto George Wilstermann quando a gente pisou naquele país eles disseram nós vamos ter que pegar um táxi vai ter que fazer uma vaquinha para pagar o táxi porque a gente vai ter que pagar em dólar nós não temos dinheiro local eu falei eu tenho você tem como você tem eu falei faz dois anos que eu falei que eu vim gastar isso aqui quanto é um boliviano para cada um eu falei tá aqui minha parte nossa você tem esse dinheiro eu falei tem se você confessar a palavra de Deus Deus vai te colocar onde tua confissão já te levou Deus vai te colocar na confissão que você já viu quando você fala eu sou curado Deus começa a mostrar um quadro de você curado quando você fala eu sou abençoado Deus começa a mostrar sonhos e desejos e os desígnios deles no seu coração então você começa a chamar a existência as coisas que não são como se elas já fosse então você começa a dizer eu sou abençoado praga nenhuma chegará a minha tenda mil cairão a meu lado dez mil a minha direita eu não serei atingido eu sou abençoado pela palavra de Deus eu sou abençoado pelo Senhor na minha casa vai prosperar o mundo está em crise mas lá em casa vai sobrar sobrará porque eu vivo na abundância da nova cultura do reino o reino a qual Jesus Cristo de Nazaré é o rei dos reis e o Senhor dos senhores um dia eu vou vir aqui pra falar um pouco dos trabalhos do nosso ministério nós alcançamos mais de 40 nações ao redor do mundo já fizemos cruzada que custa quase o valor de uma casa própria irmão mas eu tive parceiro pra pagar tá não fica me olhando com essa cara assim não porque Deus traz aquilo que nós falamos se está de acordo com sua palavra Jesus disse se você tem a fé que Deus tem fala montanha fala o pecado fala contra a enfermidade fala contra tudo porque você tem o poder é como um desenho antigo que dizia assim o poder é de vocês nós estamos num reino em que a palavra vale mais do que qualquer dinheiro do que qualquer riqueza porque a palavra de rei ela determina futuros e a Bíblia diz que nós em Cristo somos reis e sacerdotes quando você determina falando você estabelece o seu futuro porque o rei ele vive o que ele diz porque o rei ele tem uma ordem quando ele fala e quando você crê com o que Jesus fez por você você começa a visualizar aí a pessoa diz mas eu não estou vendo nada disso eu só estou ouvindo sabe o que vai acontecer? depois ela vai dizer assim eu só ouvia não é que secou não importa se você está falando hoje é uma quarta-feira não importa se é na segunda a terça-feira vai chegar sempre tem uma terça-feira por semana sempre tem eu não estou dizendo que é o dia especial é a minha mensagem que está te explicando sempre haverá uma terça-feira do milagre não importa se faz dez anos não importa se faz uma semana não importa se faz um mês vai chegar vai chegar confesse a palavra fale com sua montanha fale contra os seus problemas declare aquilo que Deus fala fale somente aquilo que os oráculos de Deus determinam nunca use incredulidade nunca saia incredulidade da sua boca nunca fique falando ah eu acho que eu vou ficar doente não fica falando isso ah mas as pessoas ficam doentes as pessoas ficam doentes porque elas acreditam nesse reino local nesse império aqui eu faço parte de um reino que se a enfermidade chegar na minha casa ela é ilegal ela não tem direito a entrada ainda que ela entre eu tenho direito de expulsar se ela estiver no seu corpo vamos expulsá-la hoje em nome de Jesus quem crê dá uma glória a Deus quem crê se levanta se levanta se levanta se levanta diga aleluia eu quero chamar o grupo de louvor aqui por favor a gente vai orar eu creio eu estou percebendo uma unção boa aqui vocês estão vocês estão vocês estão ungidos hoje quem crê no milagre hoje aqui quem crê no milagre hoje aqui meu Deus eu estava pregando em Belo Horizonte isso foi no ano de 2009 nós fomos morar em Belo Horizonte a Jéssica e eu nós não tínhamos filhos ainda isso é fevereiro de 2009 eu fui pregar numa igreja era maior que essa igreja pastor Rangel ela era um pouco mais estreita mas bem comprida assim e eu lembro que eu fiz o apelo esse culto foi bom igual um culto que a gente fez na quarta-feira que deu quase 50 pessoas 40 e tantas pessoas nesse dia deu 50 conversões só que o pastor falou não ora por cura na hora do culto que o culto da gente é curtinho você só diz que vai ficar após o culto para orar pelo povo e irmão quando faz isso deu uma fila de 300 pessoas eu estava orando a Jéssica me ajudando duas filhas eu chamei um pastor que estava comigo fiz a terceira filha o cara é ungido aí ora com ele também porque senão eu ia sair de lá meia noite e eu lembro que uma moça do louvor veio pedir oração quando chegou na minha vez aí eu chamei a Jéssica e falei me ajuda aqui Jéssica que o problema dela aqui é algo que ela quer engravidar ela falou olha eu e meu marido está aqui a gente já tentou mas os médicos não sabem porque não engravida um já disseram que parece que é impossível por causa disso e aquilo outro e tudo e tal mas ainda não tem certeza se é isso ou se não é ela deu um diagnóstico lá que ainda não era concluído aí eu falei então eu vou orar por você na hora que eu comecei a orar por essa moça o Espírito do Senhor veio sobre mim quando eu falo o Espírito do Senhor veio sobre mim não é porque ele não está sobre mim não está sobre você eu estou falando que aquela unção para aquele momento veio algo assim forte forte eu até tenho que fazer assim com a mão para falar forte que eu comecei a falar em línguas estranhas e interpretar e eu falei para ela assim diz o Senhor não será trinta dias e o Senhor te dará um filho no teu ventre irmão só Jesus falando que eu não tenho coragem de dizer isso não está ninguém mas eu confessei a palavra que Deus mandou aquela moça caiu marido dela ficou do lado dela voltei um ano depois para pregar no culto ela estava cantando no louvor eu acho que eu orei para aquela moça nem lembrava mais no final lá vem ela com a criança no colo pastor lembra da oração eu falei qual? ela falou dos trinta dias eu falei ah lembro foi com você foi pastor você tem que saber como é que foi falei me conte falou pastor deu uma semana eu fiz o exame nada duas semanas nada pastor quando estava chegando já os meus dias ia dar os trinta dias a minha mente começou a dizer não tem mais como não dá mais tempo não tem como fazer sabe o que eu falei pastor eu falei o que a palavra de Deus foi falada por aquele homem eu tomei posse eu estou grávida pelo poder de Deus não importa se dá tempo se não dá tempo Deus vai fazer do jeito dele se Deus falou ele arruma maneira pastor perto dos trinta dias eu fiz um novo exame de farmácia estava grávida eu me apeguei com aquela palavra deixa eu falar algo para você se apegue com a palavra a palavra diz que você é maravilhoso a palavra diz que você é próspero a palavra diz que você é curado a palavra diz que você é um sucesso a palavra diz que você é alguém especial não escuta o que o mundo está dizendo na cultura do reino de Deus nós só damos ouvidos ao Senhor e ele diz que você vai prosperar no seu trabalho ele diz que você é curado de todas as enfermidades ah você está querendo alegrar a gente então não se fosse para alegrar o povo eu virava palhaço é a palavra de Deus a palavra de Deus está falando com você nessa noite essa será uma noite que vai ser gerado tantos milagres que vão ocorrer nesse tempo você vai regar com a palavra de Deus você vai ver vamos contar como a quarta-feira ou a segunda-feira que foi falada vira para o teu vizinho e diz assim a terça-feira está chegando diga toda semana tem uma terça-feira e o seu milagre já está programado diga vai ser do jeito de Deus não vai ser como sua cabeça imagina pode ser que seja totalmente diferente do que você imaginou mas vai ser bem melhor porque é Deus quem governa no reino que fazemos parte vamos orar para o que vocês ainda são os seis e o seu milagre